Música Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães na resenha Com Magalhães pra falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso Copa Sul-Americana 2022 2023, quarta rodada, é galera, quarta rodada Estamos terminando a fase de grupos da Sul-Americana E só pra lembrar, o primeiro se classifica direto pras oitavas de final E o segundo tem um mata-mata contra o terceiro colocado da Libertadores Ou seja, o segundo colocado agora também tem uma oportunidade de avançar pras oitavas de final Que eu acho muito justo pra ficar mais parecido com o que é a Libertadores Então é sobre o resumo do que aconteceu com os brasileiros Alguns brasileiros não foram bem Que a gente vai falar nesse momento Então eu peço a você, meu amigo, torcedor brasileiro que acompanha o canal Rezinha com Magalhães Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal Dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários Entre no nosso WhatsApp que tá aqui embaixo na descrição do canal Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce que eu coloco você no grupo do seu time Só pra lembrar, pra falar de futebol, né? Pra falar da política e religião E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live Você pode ajudar através do Clube Membro do canal, exemplo, Magalhães aqui embaixo de azul E agora você pode ajudar através do Valeu Que é esse coração cifrão que tá aí embaixo do Compartilhar Valeu? Eu vou te dar uma dica Aqui na descrição desse vídeo, na primeira linha Tem um link Você clica nesse link e você vai cair no WhatsApp da galera do Zona Play É por onde eu assisto jogos, filmes, documentários, minisséries, esportes em geral Eu assisto por ali, porque eu adoro uma luta Eu sou judoca, só pra lembrar a galera que acompanha o canal há muito tempo aqui Então, é... Clica nesse link que você vai gostar Beleza? Outra dica Promoção Você que tá em um dos nossos grupos do WhatsApp do canal exemplo Magalhães Você tem promoção Você vai lá no grupo que você tá Procura lá a galera do Zona Play Clica no link Pô, eu sou do grupo tal Eu quero saber qual é a promoção que o Magalhães falou lá no canal Que aí ele vai te dizer E você vai gostar, que eu te garanto Beleza? Então vamos lá, galera Pra falar sobre os jogos dos brasileiros Bom Goiás jogou em casa contra Universitário E venceu por 1x0 Na verdade, todos os brasileiros não tiveram jogos muito fáceis Os times até não eram tão encartidos assim Mas os jogos não foram tão fáceis Com exceção de um jogo que foi do Bragantino O restante teve ali uma certa dificuldade Ou por causa da altitude Ou por causa do cansaço Alguma coisa assim Mas Os brasileiros A gente vai ver aqui E se foram bem ou foram mal O Goiás começou ganhando de 1x0 Precisavam muito O Goiás não começou tão bem com o Bragantino O Nacional americano não está tão ruim Ainda está na briga E precisava vencer em casa E venceu por 1x0 o Goiás Deixando o Goiás ali Na briga Pela classificação Tivemos também O América Mineiro jogando em casa Só que perdeu por Defesa e Justiça Defesa e Justiça é um time Emergente na América do Sul Era um jogo muito complicado Realmente para o América Mineiro Poderia dar qualquer resultado Mas era um jogo muito complicado Infelizmente o Coelho não conseguiu vencer Não sei como é que está o Coelho na classificação Daqui a pouco eu vou dar uma olhada Mas perder em casa é sempre muito ruim E é um resultado que eu tenho certeza Que ninguém queria Mas que era um jogo difícil A gente sabe que era um jogo bem complicado Tivemos o São Paulo Que está praticamente classificado Vencendo a academia porra do cabelo Um time muito limitado Um time fraco Não sei nem se está disputando a primeira Sul-Americana, Sul-Americana não sei Mas o São Paulo tem mais time Com o Dorival Dorival Estão lembrados do Dorival? Alô torcida do Flamengo Alô Braz Alô Landim Estão lembrados do Dorival? Que vocês falaram Não, não tem capacidade para o Flamengo Dorival está acertando o São Paulo O São Paulo ganhou de 2 a 0 E deve estar praticamente classificado Daqui a pouco eu vou dar uma olhada aqui Na classificação Grande resultado para o São Paulo Que dá um alívio E o São Paulo vem subindo de produção Tivemos do Fortaleza Jogando em casa Quando o São Lourenço Ganhou de 3 a 2 Tem o vídeo Aqui no canal Tem o vídeo aqui no canal Ah, galera Eu não estou em casa Eu estou no meu trabalho Está dando para perceber Eu estou aqui dentro de um banheiro Que é onde tem uma acústica melhor Onde o barulho é um pouco menor Então eu estou dentro do banheiro aqui Para poder fazer esse vídeo Pelo menos no resumo Do que aconteceu na rodada O Fortaleza venceu o Fortaleza a 2 Porque o Fortaleza não fez uma grande partida No primeiro tempo Foi até melhor O segundo tempo deu uma caída Fisicamente O Fortaleza está caindo Não é só o Fortaleza Não é a dificuldade do Fortaleza O Fluminense Que eu venho falando Quem me acompanha O Fluminense vem caindo Vem caindo fisicamente Isso aconteceu O tanto que o Diniz Pela Libertadores Ele botou o time praticamente em reserva Que ele sabe que o time não está aguentando mais Precisa descansar É por isso que o Voivoda Fica mudando muito O time é por causa disso Porque o time cansa Porque a pegada é muito forte Do ritmo de jogo E da porrada de campeonato Que o Fortaleza disputa Então tem que dar uma poupada E o Fortaleza sim Está dando uma certa caída Mas provavelmente É por causa do do físico Igual o Fluminense Para outros times Que tem aqui No futebol Mas o Fortaleza ganhou Conseguiu uma grande vitória E invicto Doze pontos Praticamente Desclassificado E Provavelmente O Fortaleza vai ser o primeiro Na classificação geral Tivemos o Santos Jogando fora de casa Quanto ao Dates Estaliano Também É um timezinho O Dates Eu acho que é mais ou menos Como se fosse O Bragantino Acabou perdendo O Santos Por dois a um Fora de casa Teve um jogador expulso O resultado está muito ruim Para o Santos A gente vai dar uma olhada Aqui na tabela Com o Beto O Santos Ainda tem chance Falta dois jogos Para cada um Tudo pode acontecer Pelo menos em segundo lugar Né? E Para terminar Tivemos aqui O Botafogo Jogando fora de casa Quanto ao fraco O César valeu O time é fraco Fraco O Botafogo jogou Meteu 3x0 E depois se complicou O Botafogo Queria entregar O olho Meteu 3x0 Quanto ao tranquilão Os caras meteram Dois Ainda meteram A bola na trave No final do jogo Esse jogo poderia Terminar no empate Sem necessidade O Botafogo Estava jogando tranquilo 3x0 Tranquilão Botafogo Deu um certo mole lá O treinador Fez um remexido O time deu uma caída De produção Mas o Botafogo Conseguiu o resultado Que queria Que é A vitória E também está muito bem Camila se classificando E o jogo Que foi o mais Na minha opinião O mais Tranquilo Que foi do Bragantino Que meteu 4x0 No Oriente Petroleiro Bragantino também 4x0 Tranquilo O Botafogo Poderia ter feito Uma goleada também 3x0 ou 4 É que deu uma Moleza O Bragantino Não Não tirou o pé Não quis inventar muito E acabou ganhando De 4x0 Então o destaque Da rodada O destaque Da rodada É o Bragantino Ganhando De 4x0 E aqui A decepção Deixa eu ver aqui A decepção Não sei se teve Uma decepção 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 É Cara Não posso falar Que o América Menino Foi decepção De defesa De defesa De justiça É um time Bem forte O Santos Ter pedido O Botafogo O Atlântino Eu também não acho Decepção Então na Sudamericana Eu não vejo decepção Dos brasileiros Sinceramente Eu vejo destaque O Fortaleza É um destaque Porque 4 vitórias Então a gente tem que falar Sempre do Fortaleza É um destaque E outro destaque É a goleada Do Bragantino De 4x0 Que a gente tem Que lembrar Na Libertadores Teve destaque E teve decepção A decepção A baranga Igual o Gerson fala O ridículo Foi o Flamengo De todos De Libertadores Sul-americanos O ridículo Foi o Flamengo O Flamengo Foi escroto Vergonhoso O Flamengo Agora na Sul-Americana Não teve não E com isso Vamos aqui Para a classificação De como ficou Os grupos Da Sul-Americana Após a quarta rodada No grupo A O Botafogo É o primeiro colocado Com 8 pontos Na segunda colocação Está a LDU Também com 8 Tem que Ainda fazer os pontos E ainda Tem dois jogos Da LDU E Magalhães Então o Botafogo Não está garantindo Na primeira colocação Não Está com abrigo Da LDU O time da LDU É um time Que tem história Tanto na Libertadores Quanto na Sul-Americana Então está embolado Mas vai ficar Ou o Botafogo Em primeiro Ou em segundo A gente torce Que o Botafogo Fique em primeiro No grupo B Não tem brasileiro O Guarani é o primeiro colocado No grupo C Temos o Bragantino Na primeira colocação Com 10 Estudiantes Também com 10 É o mesmo É o mesmo caso Do Botafogo O Bragantino Também não está garantindo Na primeira colocação Tem que ganhar as duas Para se manter Porque o Estudiente Principalmente Que vai ter o confronto Entre Bragantino E Estudiantes Ali Que vai se Dizer Quem vai ser o primeiro Ou o segundo É igual o Botafogo O Botafogo vai ter o jogo Contra a LDU Ali vai dizer Quem vai ser o primeiro E quem vai ser o segundo Mas o Bragantino Também está bem Igualmente o Botafogo No grupo D Tem o São Paulo Na primeira colocação Com 10 pontos E o Tigre Com 7 Também Está mais encaminhado Que o Botafogo E o Bragantino Mas Não está classificado Falta Do dois jogos Tem que pegar ali O Tigre E o Torima Ganhando do Tigre O São Paulo Fica na primeira colocação No grupo E O Santos Está na quarta Na terceira Colocação Com 4 pontos Não consegue Pegar mais O primeiro colocado Porque só vai conseguir Chegar a 10 pontos O New York Já tem 12 O que o Santos Pode conseguir Fazer É Ficar na segunda colocação No lugar do Aldax Italiano Mas aí Tem que ganhar os dois jogos Do New York E do Blumen Acho que vai ficar complicado Para o Santos Esse grupo A situação do Santos Realmente Não está boa Essa derrota Com o Aldax Italiano Custou muito caro Porque senão O Santos estaria com 7 pontos No lugar do Aldax Então Ficou complicado Dos brasileiros Até agora O que está mais complicado É o Santos Vamos descendo aqui Grupo F O América Mineiro Está na terceira colocação Também igual o Santos Também o 4 pontos Cara O Milionário está com 10 E o Defesa de Justiça Com 9 Cara Na boa A situação do América Mineiro É mais difícil Que a do Santos Eu acho que é A do América Mineiro Mais difícil Que a do Santos Porque o Santos Está a 3 pontos Do Aldax Italiano Que é o segundo colocado O América Mineiro Está a 5 pontos Do segundo colocado Do Defesa de Justiça Então a situação Do América Mineiro Acho que é praticamente Inversível O América Mineiro No grupo G O Goiás está na primeira Colocação Com 8 pontos E o segundo É o Universitário Com 7 Então A vitória do Goiás Foi importantíssima Que coloca O Goiás Na briga Igual está o Botafogo Igual está o Bragantino Ali Lutando Não está definido Mas está Na briga Pela primeira colocação A vitória do Goiás Foi super importante Então destaca também Essa vitória Do Goiás E no grupo H O melhor time O melhor time Da Sul-Americana É o Leão do Psy O Fortaleza Invicto Com todo O único Invicto Invicto Da competição Deixa eu ver aqui Não, não Invicto não Desculpa O Neal de Bois Também tem 12 pontos Desculpa Desculpa O Neal também tem Tem 12 pontos Então O Fortaleza Deixa eu ver Esse Fortaleza aqui No saldo de gols 12 Deixa eu ver O Neal de Bois É Sabe não Então O Fortaleza É o primeiro colocado No geral Tem 12 pontos Igual o Neal de Bois Mas tem 12 gols De saldo Então o Fortaleza Espetacular Com 12 pontos Só não está O Fortaleza Já está Pelo menos Brigando com o time Da Libertadores Pelo menos Segundo colocado O Fortaleza fica Porque O São Lourenço Tem 4 pontos Só pode chegar a 10 Então o Fortaleza Já tem 12 Então o terceiro colocado Esquece que não pega mais o Fortaleza Tem a briga Contra o segundo colocado Que é o Palestino Que tem 7 Está 5 pontos atrás Então na próxima rodada Tem o empate Fortaleza Está classificado Para a de 8ª de final E entra muito forte Na de 8ª de final Espero também Botafogo na de 8ª de final Bragantino São Paulo Também está muito perto Acho só que Vai ficar Para o América Mineira Quase que impossível E para o Santos Também Ficou muito difícil Então está aí A minha análise O meu resumo Do que foi A Sul-Americana Nesta 4ª rodada Um grande abraço Até mais Valeu Tamo junto Fui Tchau 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 Tchau